Amigos do blog Corraio Novo, eu queria chamar a atenção da Caen, Rua Professora Maria das Graças, Rua das Esmeraldas, Rua da Safira, o bairro JK. Até essa data não chegou água, chegou num setor aí na Rua Cândido Dantas, a água é fraca demais, não sobra não. É preciso que a Caen agora explique à população. Cadê a água, Caen? A água não está chegando e o povo está reclamando e a gente quer que a Caen explique quando é que essa água chega, que desde domingo para segunda-feira eu soltar essa água para cá. Até agora não chegou o pingo da água. É preciso que a Caen explique à população quando chega a água.